Vamos saber quem é que tá apagando as velhinhas e completando a idade nova hoje. Vamos ver então a Ayla Sofia, dois aninhos, essa princesa linda, que Deus te proteja hoje sempre. Quem mais aí é? Emanuele e o tigrezinho dela. Parabéns, Emanuele. Parabéns, sucesso, felicidades. O Cris também hoje recebendo os aplausos, carinho, abraços. A Flavinha também recebendo o carinho da família e dos amigos. Parabéns. A Nilda, parabéns, Nilda. Felicidades, muitas realizações. O seu Agenor, parabéns, seu Agenor. Muitos anos de vida e sucesso. Seu Benjamin também apagando as velhinhas hoje. Parabéns, Benjamin. Paz, saúde e muitas felicidades. É o que a gente deseja rapidamente a todos vocês, pelo carinho de quem tá completando a idade nova hoje.